Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil Pessoal, eu tenho esquecido de falar do meu slogan aqui nos vídeos do canal, mas é bom lembrar que continuamos sendo o canal que mais cresce no Brasil No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre o The Game Awards, evento que premiou ontem os supostos melhores jogos de 2020 A gente fez uma live lá no Twitch, que ia ser transmitida aqui no YouTube também, mas ia botar um problema no mainstream Ainda bem, porque é proibido fazer isso sendo parceiro da Twitch, a gente transmitiu ontem, lá deu mais de 2 mil pessoas assistindo com a gente Mais de 80 Primes, na live do Cyberpunk foram 110 Primes, mais de 80 Primes, então a galera está chegando junto Eu agradeço, e no vídeo de hoje a gente tem muita coisa para conversar sobre esse evento, que foi deveras chatíssimo Como todo ano, antes de dar a premiação ali, eles fizeram muito, muito merchandising em cima de jogos merda online Multiplayer, 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 todas as empresas apresentando os seus Fortnite Então, se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição GVG Mall, terabyte shop, você comprar um super computador para jogar todos os jogos do GOT, em 8K, 25 FPS Se ligar o DLSS, mas se não fica em 10 FPS aí, igual ao nosso grande cyberpunk Então aqui o app, o OneFootball, você ficar por dentro, tudo está rolando no mundo da bola Agora transmitiram o campeonato alemão e o campeonato francês via aplicativo Então, vamos lá para o vídeo O craque é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir Fuja da craqueagem e compre já sua licença o Windows original no site da GVG Mall Links na descrição Então vamos lá pessoal, ontem foi o Dragon Awards 2020 Tivemos aí o mais aguardado evento gamer do ano Que os gamers não podem deixar de assistir Porque eles tem que ficar enchendo o saco em todos os grupos, fóruns, comunidades, comentários Falando qual foi o GOT do ano tal, né? Porque as coisas só valem para eles se for GOT Então o evento foi chatíssimo, como eu falei, foi uma tortura ali E o que salva é a transmissão de Rodrigo Baltar no canal que mais cresce no Brasil Com tradução simultânea Imagino como deve ter sido difícil para vocês que assistiram nesses canais aí Com os caras de terno, porra, falando o nome dos roteiristas Yashiro Yamamoto Os caras sabem o nome do cara que fez a música do jogo Chatos pra cacete Imagino, e outra coisa, fingindo que estão gostando, né? Porque a parada é uma tortura ali do início ao fim Tivemos lá a premiação, né? Os melhores jogos do ano Um destaque pro Hades que apareceu várias vezes Não foi um jogo que me chamou a atenção Um jogo que já saiu até um tempo, né? Tava em early access e tal E agora participou do GOT aí vencendo várias categorias Venceu algumas categorias E ainda não tive nem interesse de testar esse jogo Mas foi um destaque aí positivo Eles mostraram um caminhão O evento do GOT, cara É tipo assim, duas premiações interessantes No meio de um caminhão de propaganda de jogo online Chato Chato Então os caras devem pagar um dinheiro forte Ali pra poder fazer divulgação Dos seus jogos E a maioria das coisas que a gente viu ali Foi jogo online RPG online Combagem online Jogo tipo Fortnite Todas as empresas querendo emplacar O seu próprio Fortnite A gente vai dar uma olhada aqui nos jogos que apareceram O jogo mais interessante que apareceu pra mim Foi um jogo da SEGA A gente vai dar uma olhada Aqui Mas o que é interessante O que é interessante É que tinha muita gente Torcendo Pra que o The Last of Us Parte 2 Perdesse Esse GOT Pro Ghost of Tsushima E Eu sei Que o The Last of Us Ele teve uma Uma lacração ali Uma parada que foi extremamente forçada Ficou extremamente forçada Eu falei muito pouco Sobre isso Porque o jogo tava atraindo Tanto rage Na época E Eu não queria ter o meu canal Cancelado Ser mais um Um canal Cancelado Esse meu canal foi cancelado Mas ele foi cancelado Silenciosamente Mas a gente tá se reerguendo Principalmente Na Twitch Então eu não quis falar muito Sobre esse assunto E recentemente eu falei Sobre o Ghost of Tsushima Aqui no canal Eu fiz um vídeo O Ghost of Tsushima No PS5 Porque eu não tive oportunidade De jogar no PS4 Eu vou testar o jogo Eu não vou jogar o jogo Se você não é do PCismo Você tem que entender Que a gente testa O cara que é do PC Ele testa Ele mais testa Do que ele joga Eu fui testar o jogo Pra ver como o jogo tava No PS5 Rodando lá Em supostos 4K E 60 quadros E eu falei Eu não vou jogar agora Eu vou Tem outros jogos na frente Tem o Máfia na frente Tem o Man of Merda Tem o Little Hope Tem um monte de jogo Na frente Que eu quero trazer Pra Twitch Antes do Do Ghost of Tsushima Mas é um jogo Que eu pretendo jogar ainda Só que eu fiquei Muito decepcionado Com a qualidade técnica Do jogo O boneco Que é jeta do cavalo O boneco Que não tem o movimento Pra descer a escada O personagem Porra Perninha curtinha Samurai da perna curta Um monte de coisa Que Me fez meio que desanimar Do Ghost of Tsushima Só que Eu ainda vou jogar Eu ainda vou jogar Tem muita gente Que fala muito bem do jogo Tem muita gente Que fala muito mal do jogo Eu achei o combate do jogo Sensacional Talvez Um dos melhores combates Ou o melhor combate De espada Que tem Porém faltou coisa ali Faltou um botão de lock Os caras quiseram Inovar E você pega a espada E tá lutando com o cara De repente o boneco Vira pra trás E se virasse pra trás Com um movimento maneiro Beleza Vira pra trás Bizonhamente Então Tem muita coisa ali Que poderia ter sido Muito melhor Implementada Talvez se os caras Tivessem tempo Ou se o jogo Tivesse sido lançado Só Pra nova geração E A galera Abraçou Esse jogo Muita gente Se você não gostou Do The Last of Us Beleza Não goste De The Last of Us Por causa da história Por causa da lacração Mas teve um estrogogita Que abraçaram O Ghost of Tsushima Como sendo uma obra-prima Incrível Inquestionável Porque não gostou Do The Last of Us Então a galera Acredito Tava votando em massa Lá no Ghost of Tsushima Até venceu A tal da escolha Da audiência O melhor jogo Pro público Em cima do The Last of Us E tinha muita gente Torcendo Pra que o The Last of Us Perdesse Pra que esse lance Da lacração Seja extirpada Do mundo dos jogos E cara Não vai Não vai ser assim Que você vai vencer Esse tipo de coisa Você vê que as empresas Elas estão Tomadas Por essa galera Do marxismo cultural Como diria o Olavo de Carvalho Teoria de conspiração De Olavo de Carvalho Mas você vê que fica claro Fica claro Que os jogos hoje Têm um viés Totalmente Ideológico E voltados Pra esse lance De identidade de gênero E tal Que eu acho que até Tem que ser tratado Mas tem que ser tratado De uma forma sutil Como acontece na vida Você não vai conseguir Enfiar a goela abaixo Dos outros Com temas Colocando temas Forçando temas Dentro dos jogos E Justamente por isso Justamente por isso Embora o The Last of Us Tenha isso O The Last of Us Ele é Uma obra-prima Tecnicamente falando É um jogo Muito bem feito Um jogo que trouxe Muita coisa nova Inclusive ganhou o prêmio De acessibilidade O jogo tem várias Paradas de acessibilidade Pra quem tem problema De daltonismo E tal Tem muita coisa Ali interessante A mecânica do jogo Foi totalmente melhorada É o melhor jogo Em terceira pessoa De tiro que tem Tudo foi muito bem feito No The Last of Us Tudo foi tratado Com muito detalhe Com muito carinho Coisa que não foi feita No No Gostou do Sushima Aí a galera fala assim Ah Baltar Mas a Sucker Punch Não teve o mesmo tempo Não teve o mesmo O mesmo O mesmo O mesmo número de pessoas Que trabalharam no jogo O projeto não foi Tão grande assim Ela cobrou igual Não cobrou igual Desde o momento Que cobra igual Eu tenho direito De cobrar a mesma qualidade Eu tenho direito De cobrar a mesma qualidade O Gostou do Sushima Era um jogo Que eu esperava muito Esperava muito E ele não é Bem de longe Um primor técnico Se eu for falar Tecnicamente De alguns pontos Que são primordiais Como por exemplo O personagem O boneco O andar do boneco Os detalhes Do personagem E tal Movimentação O próprio Assassin's Creed É muito melhor O próprio Assassin's Creed Da Ubisoft Que todo mundo critica Que todo mundo zoa É melhor E em relação As missões Que eu não cheguei Mas eu matei O jogo rapidinho Falei assim Cara esse jogo Vai funcionar igual Assassin's Creed Igual Far Cry Um monte de missão vazia De vai ali E limpe a área Vai não sei o que lá E mate os mongóis Ali da área Limpe não sei o que lá E eu achei Que seria muito Assassin's Creed Missões Um monte de missões Vazias Eu achei isso E teve muita gente Que falou Que o jogo Realmente era assim Então Embora o Ghost of Tsushima Seja um jogo É Eu até posso considerar Um jogo acima da média Porque hoje em dia A gente tem muita coisa ruim A maioria dos jogos São péssimos A maioria dos jogos São péssimos O Ghost of Tsushima Ele tem que ser aplaudido De um lado Mas ele tem que ser Criticado também E ele não pode De forma alguma Vencer por picuinha Um jogo que é Uma obra-prima Como o The Last of Us Ah não gostou Da lacração Critica Xinga no Twitter Eu sei que a gente A galera que não gosta Dessas coisas Tá perdendo cada vez mais A voz E isso tá presente Em todos os jogos Você vê por exemplo O Cyberpunk Eu sei que o Cyberpunk Ele tem Essa temática De sexo Como degradação Cultural Da raça humana Mas Tem coisa muito forçada ali Não precisava Não precisava ser Tão forçado Eu me senti Constrangido De fazer certas coisas Aqui no jogo De mostrar certas coisas Que eu não vou mostrar E Bom Tá tudo aí Eu imagino Que a galera Goste Imagina A doideira Que o negro Vai fazer Nesse jogo Mas pra mim É meio bizarro Pra mim É meio bizarro Isso aí E você botar Um jogo Não lacrador Mas um jogo Que tenha O sexo Com um apelo Tão forte Assim Sem parecer Forçado Faz o que? Faz um Cyberpunk Faz um Cyberpunk Não Porque não Mas isso aí Faz parte Do universo Cyberpunk Então a parada Fica Dechavada E você não vai ser Odiado por isso Como por exemplo Foi o The Last of Us O The Last of Us Pra mim Sem dúvida Foi um dos melhores Jogos que eu joguei Na minha vida Tecnicamente falando Ele Talvez seja O melhor Mas quando Envolve tudo Ali Em relação A histórias E tal Ou personagens Eu prefiro Realidade Redemption 2 Mas é um primor Técnico É um primor Técnico Você pegar uma arma Uma shotgun E dar um tiro Nos NPCs O braço voa Você Você tem Até um esquema Ele tem Um dos problemas De inteligência artificial O The Last of Us Mas você Porque você pode Ajustar No menu O personagem Os inimigos não rusham Porque isso acontece Muito em jogo De tiro O cara vem do Teu lado Fica dando tiro Do teu lado Igual o FPS online Então você consegue Tirar essas coisas Para deixar Os personagens Mais inteligentes Então o jogo é incrível Então o jogo é incrível Se você não gostou Critica o que tem que ser criticado Critica o que tem que ser criticado Porque se você Enaltece jogos Que não são bons Tecnicamente Aquilo ali passa a ser o padrão Ah é isso aqui Que vocês querem? Então toma aí Pode entregar a parada Meia bomba Que a galera Vai gostar Então o The Last of Us Ganhou Merecidamente O The Game Awards 2020 O prêmio de melhor Jogo do ano E o que salvou O evento Na minha opinião Foi o Edveder Cantando a música Future Days Que está presente No jogo O jogo tem Uma parte musical Bem interessante Que conta a história ali De quando Da promessa Que o jogo fez Lá no The Last of Us Um pra L Que um dia Eu ensinava A tocar violão E isso é mostrado No jogo Então ela toca Algumas músicas Ali que são bem maneiras Toca o E-Fast Trend Toca o Ahá Toca também O Future Days Quando você está lá Na parte da Livraria E cara O jogo foi muito bom Eu me arrependo De não ter feito Um Um review Porque eu tinha Muita coisa pra falar Sobre o The Last of Us Na época o canal Estava sendo atacado Muita gente Falando a besteira Porque eu estava brigando Lá com os spoilers Então Eu acabei deixando De lado E Bom Dei mole Poderia ter um review Maneiro Do The Last of Us Então A gente teve também Vários jogos Que foram Mostrados Jogos novos O The Game Awards Ele funciona Como se fosse Uma E3 Muita empresa Fazendo merchan Então a gente viu Uma cacetada De Destiny De Fortnite Botar O Nego tava zoando O Kratos Que apareceu No Fortnite Nem sei se aquela Dancinha do Kratos É verdadeira Esse aquilo lá Foi uma montagem Mas foi ridículo Na minha opinião E também Agora botaram O Master Chief Do Halo Lá também Pra passar vergonha No Fortnite Que até Que é um jogo Que é um jogo Maneiro Desses jogos Tirando esse lance De construção Pra mim O melhor joguinho Que tem Então teve muita coisa De Fortnite De Call of Duty Participando Um monte de prêmio Bobo Melhor suporte Só pra botar Jogo como Apex Pra aparecer Ali No evento E um festival Festival De jogos novos Anunciados No mesmo estilo No mesmo estilo Outros jogos Que apareceram Algumas vezes Em outros eventos A gente vai dar Uma olhada aqui Justamente pra mostrar Pra vocês Qual foi O mais interessante Que eu vi Então a gente tem aqui Os grandes anúncios Quando aparece ali World Premiere Filho É porque Ele vem bomba O World Premiere Já se segura Na cadeira Assim Porque vai aparecer Uma parada Bisonha Ali Uns bonecos coloridos De cabelo verde Correndo Com arma Atirando E dançando Porque isso É o que o gamer Merece Hoje em dia Vocês ficam Enaltecendo Jogando essas porra Assistindo essas merda Na Twitch Todos os dias Os caras vão Qual é a tendência Filho Qual é a tendência Então vamos lançar Essas merdas Então teve Pouquíssimos jogos ali Que apareceram Bom O Super Smash Bros O Mario fez 35 anos Teve uma homenagem lá O Mario Bros Inclusive tocou A primeira música Que eu ouvi Na história dos jogos Que foi aquela Aquela primeira fase Do primeiro Mario O Mario In The Lost Level Pelo menos foi lançado Assim Pro Super Nintendo Mas era o Super Mario Bros Então teve lá O Sabarote Foi incluído Como personagem Do Super Smash Bros Por ano Por ano A Nintendo Inclui um personagem Ali no jogo E a galera Continua Indo usando Super Smash Bros Incrível E tal E ano que vem Fala sim O Zob Ano que vem Fala sim O Zob Fala sim O Zob No Super Smash Bros No Mortal Kombat 11 Isso aí é tudo notícias Debaixo de 12 Então o Zob Invadindo Chegando Com dois pés na porta No mundo dos games Perfect Dark Foi um jogo Que eu nem lembro O que foi Sinceramente Eu não lembro Não lembro Mass Effect Foi mostrado Lá não foi mostrado nada Depois da última decepção Que foi O Mass Effect No nível Ou até pior Que Macacão do X Na época Que os personagens Tinha uma expressão facial Terrível E quando esse bichinho Aqui ia virar Eu pensei Caraca vai estar Aquele bicho engraçado Lá do último Mass Effect Foi destruído Até tinha tudo Para ser um jogo bom Mas Eu até hoje Não consegui Jogar Então Mass Effect Foi mostrado O Flight Simulator Que ganhou Até na categoria De simulador Simulador E jogo de estratégia Acho que não tinha Nada a ver Ali Então vai estar Vindo para o X Maneiro Back 4 Blood É um jogo Tipo Left 4 Dead Multiplayer para 4 Tiro Sem história Doideira Eu até dei A minha opinião Falando Que se o jogo Tivesse uma história Maneira Fosse um Walking Dead Tivesse uma narrativa E tal E de repente Alguns momentos de ação Mas não Vai ser Tiro Tiro Combagem Arc 2 Com Vin Diesel Meu Deus do céu Isso aqui foi Bizarro Até deu um ataque De riso Quando a parada Passou Não conseguia parar de rir Porque Porra Não tem como entender Isso aqui Vamos fazer um Merchando do jogo Vamos chamar o Vin Diesel E botou ali O Vin Diesel Dinossauro Bazucas Homens macacos Lutando Terrível E a menina Dando língua Para o dinossauro Terrível Terrível O Dragon Age Inquisition Ganhou até O The Game Awards Mas eu não Quis jogar E agora Poucíssima coisa Foi mostrada Um cachorro Cheio de olho Um novo mapa De Among Us Fall Guys Que também figurou Fall Guys É um jogo interessante Jogo dos Youtubers De sucesso Mas que você enjoa Rapidinho Se você tivesse Até um multiplayer local Talvez fosse Não sei Seria bacana Não sei se tem Multiplayer local Ou Fall Guys Mas é interessante Quando você joga As primeiras duas horas Depois você acaba Dropando Então Season 3 Eu não sei o que é isso Season Os caras fingem Que tem Alguma história Alguma parada Acontece isso no Fortnite Porra Na Season 3 Na história Não sei o que Mas que história Cara Não tem história nenhuma É capaz de cair nessa porra Um monte de boneco Se matando Igual Call of Duty Lá Tudo a mesma merda Master Chief No Fortnite Pra ficar dançando lá Igual um Fazendo baitolagem No Fortnite We Are Off Foi um jogo Que apareceu Uma música Ali os caras Cantando uma música Com a camisa De Black Lives Matter It Takes Two Jogo da EA Que pareceu interessante Foi um dos jogos Mais interessante Um multiplayer local Acredito que seja local Talvez você tenha online Também Bem maneiro Bem maneiro Eu achei Pra você que tem Uma namorada Aí Né Sub Tem que sair Pra arrumar Uma namoradinha Não é só Ficar assistindo live Combando online Não E xingando os outros Na internet Um jogo maneiro Pra você curtir Com a sua namorada É O jogo da bicicleta Né O Death Stranding Da bicicleta Né Um jogo que Sei lá Vai sair Pra mim Pra mim é ser exclusivo Né Mas vai sair Pra PC também O jogo Não sei Pode ser que seja interessante Né Parece que tem uma narrativa Ali e tal Menininha andando de bicicleta Beleza Road 96 O jogo que vai ter a participação De Kelly Russell Dos Dos Produtores De Valiante Horts Pode ser que seja maneiro também É Eu era apaixonado pela Kelly Russell Quando ela fazia Felicity Cara Procura aí Ela era muito gata Até hoje ela é gata Open Roads Ah não Open Roads É o da É o da 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 Kelly Russell Né Acho que esse daqui Road 96 É o da Elliot Page Do Elliot Page Né Que tem a participação De Elliot Page Evil West Que quando apareceu Eu falei assim Caralho É o remake Do Red Dead Que tanta gente falou Remake fake Do Red Dead Que tanta gente falou Do Red Dead 1 Não Era uma porra De combagem Ali de multiplayer Também no Velho Oeste Terrível 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 Endlands Dungeon Esse foi o jogo Que eu achei Mais interessante Né Vou até mostrar Um pedacinho dele aqui Vou tirar a música aqui Esse foi o jogo Que eu achei Mais interessante Eu gosto desse jogo Botou isométrico ali O streamer Pira Né Então Né Até se for Se tiver uma história Maneira E tal Achei interessante Né Pra mim foi o mais interessante The Callisto Protocol Vai ser um jogo Que só vai vir em 2022 Né Em terceira pessoa No estilo Dead Space Né Eu queria que tivesse mostrado Alguma coisa da gameplay Mas Isso aqui traz pra gente Um É um alento Né Falar porra Não esqueceram da gente Né Um jogo single player Ali De terror Né E Eu achei interessante também Mas não foi mostrado nada Overcooked E só E só Então Não teve Silent Hill Que falaram Teve o Forza Punk Né O Cyber Forza Né Todo mundo tá esperando Um Forza novo Mas só teve ali Uma parada Bobíssima Do Do carro do Cyberpunk No Forza E Cara É isso aí Né Um evento de puro merchandising Um evento de De Empresas querendo Emplacar Os seus jogos No estilo Fortnite E que Bizarramente A galera ainda compra Essa Essa briga Fica brigando Aí Ah quem ganhou O Red Dead Perdeu Pro Pro God of War Não sei o que Qual é o God Não sei o que Nunca foi God Um monte de babaquice Parece aquelas crianças Que ficam brigando lá Porque o CR7 Tem 5 bolas de ouro O Messi Tem 5 bolas de ouro O CR7 Tem 4 Caralho Os caras ficam brigando Qual é o melhor carro Que tem O Mago David Jones Tem o melhor carro Ou o Edu Koff Quem é mais gordo Quem era mais gordo E agora quem é mais magro Então a criançada Fica brigando Por conta dessas coisas Que são uma babaquice O jogo está aí Para ser jogado Jogue os jogos Que você gostou Tenha a sua própria preferência E o prêmio É mérito Parabéns Para quem participou Do desenvolvimento Deve ser maneiríssimo Ganhar isso Se você trabalhou Num projeto Mas para a gente Que só joga Ignora Ignora E vá Com o bar Galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Vai ter mais vídeo Falando Cyberpunk E eu tenho que fazer O review ainda Do Demon's Souls Do PS5 Tem muita coisa Que eu quero falar Sobre o jogo Joguei ali Com bastante calma Tem muita coisa Muita coisa Que precisa ser falado Do Demon's Souls Me segue lá no Twitch Para acompanhar as lives Arroba o louco Baltar A gente tem jogado Eu quero jogar o PES Até fiz uma live do PES Que eu voltei Eu joguei o FIFA Aquele dia E me deu vontade De jogar PES De novo Então eu tenho jogado Com o patch do Shark Quiz Que é um patch Que tem todas as faces Todas as tatuagens De todos os jogadores Do planeta Tem segunda divisão Terceira divisão Tem até cruzeiro Na porra do patch Do Shark Quiz No PES E está maneiríssimo Então segue a gente lá Se você for comprar Alguma coisa Utiliza os links Aqui do canal Se inscreve aqui Que é muito importante Vira Prime na Twitch Para ajudar o canal E se for comprar Um console de nova geração Link na Amazon Para ajudar Eu sei que está em falta Mas não custa nada Ficar de olho Um grande abraço A todos É nóis E até a próxima E até a próxima Um grande abraço Tchau 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 Tchau